Vou fazer uma pergunta, você acha que o futebol hoje tá mais chato? É porque muita gente comenta esse tipo de coisa, eu não sei o que você acha. Eu acho que nunca vai ser chato o futebol, tá diferente, tá diferente. Se eu for comparar com a minha geração, cara, eu tava falando com o Sedoff ontem, jogando padel com ele, e depois do jogo a gente tava falando, pô, a gente reuniu ali no padel, eu, Clarence, Clivest, Kaká, Ronald DeBoer, Gabriel Batistuta, olha a galera, olha a galera da minha geração, isso que tinha uma pequena parte ali, você vê os Legends aqui hoje da FIFA, a grande maioria da minha geração, cada grande time tinha três, quatro grandes jogadores, né? Eu acho que hoje falta grandes jogadores, não que não tenha, tem, mas tem bem menos do que tinha antes, né? Mas acho que nunca vai ser chato, o futebol é maravilhoso, tem jeito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho